Escola Bíblica Dominical, lição de número 7, O Perigo da Murmuração. Nossa leitura diária da quinta-feira está em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que diz Portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade. Quando você que é servo de Deus, quando eu que sou servo de Deus, quando nós que somos servos de Deus, formos à presença de Deus, vamos pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo clemência e não murmurando. Murmurando jamais, porque a murmuração afasta você de Deus. Deus não suporta a murmuração, mas se você tem um coração quebrantado e pede a Deus graça e misericórdia, você alcança a benevolência do Senhor. Todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, nós estamos aqui aprendendo sobre isso. No Templo Sede da Assembleia de Deus de Baer, venha você e toda a sua família. Música Música